Fala galera! Beleza? Aqui em Falou Matheus, mais vídeo pro canal. E bom, hoje eu vim trazer um vídeo aqui de Zombies do Black Ops 3, beleza? É, vocês podem ver que eu tô no nível 2, mas é que a primeira vez que eu vim gravar, eu fui só pra testar, assim, eu fui até o level 4, no hall de 4. Pra... Vamos ver a cutscene, daqui a pouco eu falo com vocês. Bom, galera, e como vocês viram, esse foi o início do... Shadows of Evil, e aparentemente o jogo parece foda pra caralho, véi, sério mesmo. Então, é... Eu sei jogar já um pouquinho, além de pelo fato de que eu vi bastante vídeo, e de que eu joguei, é... Até o quarto round na outra vez que eu ia gravar. Mas acabou dando pau e deu merda lá, porque eu morri muito cedo. Eu vou falar a verdade, eu morri muito cedo, por isso que eu não coloquei isso. Então, é... Agora eu vou... Deixa eu ver só. Eu peguei aqui a Fera, que é pra quem não sabe a maldição que eles têm, né? Então... Tá, vou ver aqui. A Fera é a maldição que eu coloquei nele. E eles tem que ver que eu sou maldição, e a Fera é como se fosse o After Knife, entendeu? Pra quem que jogou o BO2 lá no mapa, que agora eu esqueci um homem, sabe o que que é. E aí, você aciona a energia, etc. Aparentemente, tá foda pra caralho esse outro. É o último zumbi? Não sei se é o último zumbi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver. Eu vou tentar aguentar... Eu vou tentar aguentar o maior tempo possível. Pra poder explorar bastante mapa, pra fazer as coisas. Ah, e aqui, ó. São vários distritos. Esse aqui, por exemplo, é o Footlight District. Aquilo lá é o Waterfront District. O que eu tava é o Easy Street. E daí tem esse daqui, que é o Canal District. E cada distrito tem uma garrafa quebrada perto. Esse daqui, eu acho que não tem. E daí, esse... Ah, não. Tem, tem. Aqui, ó. Esse daqui, no caso, é o Speed Cola. Que lá dentro desse distrito, vai ter o Speed Cola pra você poder tomar, usar, né? No caso. Usufruir. E daí, você vai poder melhorar. Aqui não é Staminop, porque o Staminop, se não me engano, fica em outro lugar, cara. E daí, no outro, é o Jaguar North. Então, eu vou entrar aqui no modo Fera, pra poder ativar o que tem que ativar. Eu não sei muito bem, cara. Eu não sei muito bem de aqueles locais pra ativar as coisas. Ah, aqui é o lugar que a gente tava, o Easy Street. Sabe, eu me senti meio indestrutível quando tava daquele jeito. Nossa, mas a mudança da rasteira, por aquela vez que você se jogava, foi muito melhor, velho. Sinceramente. Como você pode, lá no início, eu peguei aquela bola. Que, no caso, ela representa pra poder fazer os rituais. Por exemplo, esse daqui é o parque do ritual do boxeador. Mas é sinistro pra cacete. Esse daqui, é aqui onde eu vou fazer o ritual do boxeador. Deixa eu ver, se eu não sei onde vai ficar o cinturão dele. Mas eu acho que não tem como eu liberar ainda. O que eu vou fazer? Eita. Ah, é pra negócio do ganho. Oh, meu. Tá, enfim, eu acho que agora não dá pra fazer mais nada. Deixa eu ver. Eu tô pensando com o Baroque do Revive. E se eu não me engano, pelo menos era pra ser. E quando você compra ele e você não tem outro amigo, ao invés de você rever o outro mais rápido, ele te dá uma outra vida. Entendeu? Serra não, sim. Só que eu não tenho certeza. Que é assim. E se não for assim, eu vou fazer dinheiro na coelha, entendeu? Aqui é o quarto do mágico. Ah, é o bagulho do mágico. Mágico, eu não vou saber. Eu falei errado pra caralho. Eu só tenho que encontrar onde é que tá a peça do mágico pra poder fazer o ritual. Eu não sei onde eu faço. Eu vi no vídeo, velho. Ah, eu não lembro, mano. Eu não lembro. O que é fácil? Que loucinha aqui. O papo é por aqui. Eu posso entrar na Feral de novo. Eu vou entrar em modo Feral de novo. E aí eu vou aproveitar e ligar algumas coisas. Eu sei que tem que ligar... Tem que ligar esse da guia. Aqui, eu estou me dando. Maldição de ordem. Mas o meu bagulho tá azul. Quer dizer que esse bagulho é que eu não dá pra dar? Eu não. Eu não. Nada. Hum, sim. Já me era pra destino? Claro. Meu Deus. Meio bom, gente. Tá? Não. Deixa eu ver se ele dá pra usar. Não, não dá pra mim. Bom, então eu vou matar o zumbi. Aqui, isso. Fica um pouquinho. Lá? Tá. É. Passamos o primeiro round. Eu vou comprar essa porta aqui, cara. Eu vou comprar essa porta aqui. Ou a porta do Diagonal. Eles já corromperam os muros com sua malfeitoria distorcida. Escolheram vocês. Barcaram vocês. Amaldiçoaram vocês. Maldição? De que forma eu estou amaldiçoada? O que é isso? Ah, o bagulho é tipo... O que é que eu estou amaldiçoado? O que é que eu estou amaldiçoado aqui? Afterlife, cara. Não é Afterlife, mano. Fala a boca, mano. Merda, hein. Fala que isso que derra. O que é que eu dei ali? O negócio dele. Eu sei o que eu estou amaldiçoado aqui. Não entendo. O que é que eu estou amaldiçoado aqui? Não. Agora eu sou. Então, vamos ver. Eu vou abrir... Meu bom. Eu queria pegar a peça do Magick, eu só não lembro onde é que ela fica, tá ligado? Ah, aqui. Deixa eu mostrar. Lembra que eu peguei aquele bagulho, acho que ela falou, Nossa, isso daqui é pra jardinagem? Que daí eu abro isso daqui e vem alguma coisa. Que daí eu venho um zumbi, no caso. Entendeu? Estou prestes a mandar ver na porrada. Daí, tá aqui a pergunta nova fera, ele é Double Points. Não precisa agora disso. O que é que eu vou fazer? Eu preciso olhar cada partezinha do mapa que eu poder me mostrar. Onde que está a peça do Magick. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Tá, eu preciso... O que é esse daqui é outro. Eu, provavelmente, eu preciso abrir uma porta. O que é que eu preciso do lado? Desligado. Peraí que eu preciso passar o olho. É, porque senão não dá certo, né, amigo? Deixa eu abrir essa porta. Ah, abri. Ah, aqui é a questão da fera. Ok, ok. Ah, aqui é bagulho de bichuete. Aqui tá a caixa. O que eu conseguiu? Eu sei que tem uma peça do ritual. Se eu desce essa foto aqui. Ah, mano, não tem dinheiro. Deixa eu pegar a fera. Pera. Tem um ou dois minutos? É, tem dois. Ou aquele... Não, esse daqui é o último. Ah, eu tô vendo que ele começa a correr pra eu poder agilizar. Peraí. Peraí de observar o mapa. Deixa eu me internar aqui, peraí. Peraí. Ok. Hum. O lugar que eu abri com a fera. É o lugar que eu abri com a fera. É o lugar que é tipo um portal. Que nesse portal é onde eu vou fazer o feca-punch, entendeu? Quando eu tiver feito o ritual com todos os personagens. O ritual com todos os itens de todos os personagens. Eu vou poder fazer o feca-punch. Bom, também tá ligado pra quem sabe... Ah, tá ligado um macaco no Origins? Eu acho que era o nome. No BO2. Então, aqui dava pra ligar também. Certeza. Então, tem um tipo de macaco aqui também. Só que ele é um... Agora eu esqueci. É tipo um monte de três cabeças. Eu uso ele. E eu vou poder... Eu tenho que... Não, eu não uso ele. Eu tenho que matar ele. Não dá pra ligar ele aqui? Dá. A Eda aí criou a escada. Deixa eu só... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, meu. Não consegui. Não consegui. Deixa eu aproveitar e subir. E se uma dessas vezes eu não voltar ao normal. Opa. Vocês viram que é claro. E se uma dessas vezes eu não voltar ao normal. Será que tem uma misteria de alguma coisa pra você ficar preso na terra? Eu só vou dar uma borrifadinha disso e a gente vai ver o que acontece. Não, 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 não. Sai fora, tio. Merda. Olha isso aqui. Eu sempre gosto de terminar com fogos de artifício. Nossa, que legal. Foda-se. Obrigado. Eu atirei mais porque eu tava o caso de você indo cercado. Mas também olha só o lugar que eu devo ficar. De repente eu não tô mais longe. Não me toque. Abone pontos. Isso é uma coisa boa? Eu vou ficar. Não me toque. Eu não sei que eu vou ficar. Eu não sei. Ah, meu de São Dorme. Ah, minha. Meu negócio. Vamos pra cá. Tá, aqui é onde é um anjãozinho. Vamos pular pra cá. Tem um anjãozinho aqui. Aqui é o quê? Aqui é da busca. Aqui. Subiu ele para cá. Tá certo. Aqui é a conta. Vou 250 pra abrir. Esse tipo, abrir porta que ganhei. Não é dinheiro, tá bom? Tipo, 250 pra abrir a porta. Não, isso daí é pra... É tipo, a experiência que agora tem nos ombros. Entendeu? Aqui, inclusive, eu só não sei pra que que eu peguei. Pra que que faz. Aqui é o lugar da caixa. Mais pra aqui. O quê? O quê tem aqui? Nada. Acho que é maior do creme. Deixa eu descer. Eu acho que aqui é um doce. Não, não tinha doce aqui. Cara, é bem grande o mapa, é um instante. Até você lembrar do mapa inteiro vai ser bem difícil. Maldição dela. Tá linda no caso. Tá vendo aquela garrinha ali ó, que tá vermelha agora no caso? Pra eu poder usar a maldição deles eu tenho que... Aqui, ela tem que ficar azul, entendeu? Daí quando ela ficar azul eu vou poder usar. Eu tenho que pegar um negócio lá também. Deixa eu matar aqui. Eita! Acabou a bala dela. Acabou a bala. Acabou a bala, deixa eu voltar pra um lugar. Eu sei. Lá na caixa. Na caixa. Se falta, pode esperar uma arma boa. Ó, aqui é o local dos rituais, entendeu? Ah, aqui mostra as peças também. Eu tenho que dar uma olhada aqui. Que porra cara. Não tem que ficar mais pra cá amiga. Que eu quero dar uma olhada naquele mapa. Daí caso eu possa achar as peças e fazer algum ritual. Antes de ainda de pular a... Tá, eu tô aonde? Ahn... Isso que eu sei, cara. Eu tô aqui, ó. Então, ali tem uma peça. Tá, cara. Tá, cara. Ah, eu vou lá pegar a arma e vou matar o zumbi. Tá, cara. Tá, cara. Tô enrolando bastante nesse vídeo, né? Ahn, abre a caixa. Ó, é o sinal dela. Eu precisava de me transformar na ferro, cara. Não. Ahn... Acho que tá pra cá. Não, peraí que virou. Ei, achei uma caneta tinteira. Ahn, é o bagulho do mago. É o bagulho do mago. Esses são seres interdimensionais que a gente ouviu falar? É o bagulho do mago. Agora eu se lembrei. É o bagulho do mago lá. Deixa eu só ver. Se for máximo de munição, eu tô de boa. E eu posso matar os caras de boa. Posso matar os caras de boa. Posso matar os caras de boa. Ahn, valeu. E ainda quero fazer o ritual antes de terminar o round. Não, 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 não. Meu, caralho, também deu esse tapa ali. Ah, foda-se. Que tal isso? Pra encerrar o show. Deixa eu ver isso aqui. Devei nada. Deixa eu ir lá perto da carne. Aí, agora eu consegui de novo. A fera. Tá, eu peguei a Locus. Não, não, não. Não. Falo nada, cara. Meu boi. É por isso que eu queria ter comprado a caixa antes, velho. Na moral. Então. Que pena. Caralho, velho. Que merda, mano. Eu acho que esse vídeo aqui eu vou colocar no ar, é melhor. Será que vai pegar uma catecinha, alguma coisa? Vamos esperar. Não. Não, não teve nada. Fico esperando de pouco. Bom. Então, galera. O vídeo foi esse. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, por favor. Compartilhe para poder ajudar o canal. E se você quer continuar a assistir os vídeos. Inscreva-se, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.